Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Mega Sena, concurso 2.377, prêmio principal 3.302.147,3 reais. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e ao coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa. Você acompanha o sorteio da Mega Sena ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Ana dos Santos e a Ana Júlia Marcolino. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e serão sorteados seis números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Mega Sena. R$ 35,00. DEDOS CRUZADOS, será que essa noite é a sua noite da sorte? R$ 0,05. Vamos lá, terceira bola da noite. R$ 0,04. Esse é o sorteio da Mega Sena, que você acompanha ao vivo pela Rede TV. R$ 18,00. Vamos lá, mais um número. R$ 43,00. R$ 43,00. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. R$ 35,00, 05, 44, 18, 43 e 29. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os seis números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Eu vou ficando por aqui.